Fala aí galera pereço aqui é o Felipe focando com uma hc aqui no canal faz um tempinho que não grava a hc galera então foquei aqui tá o cara roubou bom eu havia falado em uns vídeos que eu focaria com uma hc aqui no canal galera e aqui é o grafango bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar ficar vivo ao máximo que eu quis se spawnar, tá? Tchau, tchau. Não era isso que eu queria. Tchau. 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 Cara rouba. Tchau. 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 Tchau.